Olá, estudantes, feliz em estar aqui mais uma vez com vocês, dando meu apoio ao aprendizado nesse período complicado de pandemia. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante interessante, que é a importância da leitura. Mas, antes de mais nada, eu sou professor Itam Leal e ensino na Escola Rosa Maria Esperidão Leite, na Matinha. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, afrodescendente de pele parda, meus cabelos são crespos, estão grisalhos, minha barba também ficando cada vez mais grisalha. Eu estou usando uma camisa branca sobre uma outra camisa cinza escura. Estou usando óculos com aros pretos. E, atrás de mim, se visualiza um painel com a logomarca da Prefeitura, da Secretaria da Educação do município. Então, como eu acabei de falar, nós vamos dar uma relembrada, na verdade, porque todos nós já sabemos da devida importância da leitura na nossa vida. Então, eu só quero, hoje, relembrar a vocês, reforçar essa importância, que é de fundamental valor para, não só para nós, mas para a humanidade de uma forma geral. A leitura foi uma grande evolução, a evolução, a leitura junto com a escrita, foram eventos históricos de grande importância para a evolução do conhecimento humano. Mas, quando a gente fala de leitura, a gente pensa logo, logo em, na leitura da palavra. Mas, isso é um pequeno equívoco, porque a leitura, ela é algo mais antigo do que a escrita. O homem primitivo, ele teve que saber lidar com a natureza que poderia maltratá-lo e até levá-lo à morte. Então, ele passou a fazer uma leitura do ambiente em que ele vivia, uma leitura sem palavras, mas era uma leitura visual, não é? Ele precisava saber os momentos em que ele podia, por exemplo, plantar e colher, os momentos em que poderia acontecer enchentes. Então, o homem passou a ler a natureza, fazer uma leitura visual, uma leitura onde não havia escrita, para poder sobreviver e chegar hoje onde nós chegamos. Esse homem moderno e a leitura é algo que hoje, em todos os aspectos, tanto na leitura visual, ambiental, a leitura da natureza, quanto a leitura da palavra, são de fundamental importância para o nosso existir, né? Então, a leitura, ela é algo fundamental. Para a gente entender um pouco sobre essa questão de leitura de mundo, do homem primitivo que lia a natureza, né? Comparada com a leitura da palavra, a gente pode usar essa expressão de Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, de uma forma bem simples, a gente pode entender da seguinte forma essa afirmativa de Paulo Freire. Vamos observar aqui, por um aspecto primeiro, da história, da existência humana e comparando com a nossa vida, né? O nosso caminhar atual pela vida, pela sociedade. O que é que acontece? Antes, isso é para a gente entender de forma simples aquela frase que nós acabamos de ler de Paulo Freire, que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. De forma bem óbvia, a gente pensa o seguinte. Primeiro, o que é que aparece? O ambiente, a terra, a terra tem, em média, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, o ambiente já está preparado. Primeiro aparece a natureza. Depois, o homem moderno, com aspecto físico que nós temos hoje, né? O homem moderno, ele apareceu na face da terra pelos estudos científicos, o que os estudos científicos nos mostram há 200 mil anos atrás. Então, o homem, ele foi inserido na natureza, entrou no ambiente, e a partir do momento que ele entrou no ambiente, ele teve que lidar com esse ambiente, observar, aprender com ele. Então, o homem está fazendo uma leitura de mundo. Depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, é que aparece a escrita. A escrita é bem atual. A escrita tem aproximadamente 3.300 anos de existência, comparando com o que acontece hoje. Nós temos aí a sociedade que nós vivemos, dentro dessa sociedade há o que a gente chama de cultura, que tem a ver com os nossos comportamentos, com os nossos gostos, com a nossa vida, de uma forma geral. social, com a nossa forma de se vestir, com a nossa forma de se divertir. Então, estamos numa sociedade. A sociedade está aí estabelecida antes de nós mesmos nascermos. O que é que acontece? O indivíduo nasce e ele entra nessa sociedade. Qual é o primeiro grupo social que o indivíduo entra? É a família. Ele nasce, entra na família, aprende os hábitos da família, aprende a falar, imitando as pessoas mais velhas, os adultos. Depois ele é inserido numa sociedade maior, que é, entram os parentes, entram as pessoas do bairro que ele convive e vai se expandindo. Até o momento que ele vai, não é, para a escola. Esse conhecimento de mundo que ele adquiriu em meio à sua comunidade, ele leva para a escola. E lá é que ele aprende a ler e escrever. Então, qual é a sequência de fatos? A sociedade está estabelecida, o indivíduo entra na sociedade, através da comunidade em que ele vive, em seguida ele aprende com essa comunidade hábitos, aprende a sua cultura, aprende a falar, e em seguida ele vai para a escola para aprender a leitura e a escrita. E como já foi dito, são eventos de grande importância para a existência do homem, para o homem andar pelo mundo. Então, o que é que acontece nessa, nesse, nesse fato, dentro desse fato, não é, de o homem sair da cultura, da leitura de mundo, para a leitura da palavra? Aí acontece uma inovação, que é o acúmulo de experiências que o homem tem, não é, que ele sai da cultura oral, da cultura falada, para a cultura escrita. Não quer dizer que a cultura oral ficou para trás, foi esquecida. Mas o homem, ele dá um passo, né, principalmente para a sua comunicação, saindo da cultura oral para a cultura escrita. Imagine só, um exemplo. Sua avó conhece uma receita de determinado alimento, determinada comida. E o que acontece? Ela não sabia escrever a sua avó, nem ler, mas ela tinha de memória essa receita que pode ter sido passada pela mãe da sua avó, sua bisavó. Então, sua avó vai passar essa mesma experiência de forma oral para a sua mãe. Sua mãe aprende a receita. Mas se, nesse momento, essa receita, de alguma forma, foi esquecida, como é que a pessoa vai voltar a fazer essa comida de acordo com o que já lhe foi explicado? Então, a leitura da palavra, a escrita, trouxe essa inovação para a humanidade. Nós podemos fixar os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos e eles vão durar muito. É só pensar em livros como a Bíblia, que tem mais de mil anos e que, até hoje, o que está escrito lá não é esquecido, dentre outros livros. A Bíblia é um dos livros que nós podemos usar como exemplo aqui. Então, a escrita, ela tem grande importância porque ela ajudou muito na evolução do conhecimento humano e trouxe para nós um desenvolvimento maior da cultura. E o que é que acontece com a escrita? A escrita, ela é estabelecida de três formas básicas. Primeiro, ela começou de forma... começou não. Ela pode... já foi e ainda é estabelecida de forma pictórica. Eu falo ainda é porque se você for consultar, for para a internet, for para as redes sociais, nós usamos imagens também para estabelecer as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, o que é que acontece? A escrita poderia... pode ser pictórica, como os hieroglifos dos egípcios, olha aí, que eles utilizavam de desenhos para poder escrever. Ela pode ser ideográfica, olha só, a escrita dos japoneses, dos chineses, e cada símbolo desse pode representar ou uma palavra ou até mesmo uma frase. Não é simplesmente letras, ela não representa letras, ela representa palavras ou frases, expressões. Então, ideográfica, ideias. E em seguida, aparece o alfabeto, a escrita alfabética, que é a que nós conhecemos e a que mais utilizamos. Essa escrita, ela representa os sons da nossa fala. Cada letrinha representa aquilo que nós chamamos de fonema, que é a menor parte de som da nossa fala. Então, foi uma evolução também imensa, porque sair da imagem para representar sons é algo muito mais complexo. Então, quando foi que nós podemos dizer que a leitura começou a ganhar maior espaço dentro das sociedades? Esse inventor, chamado Johannes Gutenberg, esse homem criou a imprensa, que era uma forma de imprimir livros, imprimir páginas, de forma mais múltipla. O que se demorava escrevendo muito tempo, com a imprensa, com essa máquina que ele criou, você poderia escrever uma página rapidamente, reproduzir uma página inteira, de uma só vez. E aí, os livros começaram a ser mais difundidos, a leitura da palavra começou a ser mais difundida a partir daí. O Gutenberg prestou um grande serviço para a humanidade também, criando a imprensa, que seria uma máquina de copiar, não é? Primitiva. Nós poderíamos dizer que ela é até a mãe da impressora atual. É a precursora da impressora que a gente utiliza nos computadores hoje. A partir daí, então, a difusão da leitura da palavra se amplia. Mas o que é mesmo leitura? A gente se pergunta o que é ler, não é? O dicionário, ele nos dá, no mínimo, quatro conceitos para leitura. Existem muito mais. Lá no dicionário, se você consultar no Aurélio ou em qualquer outro dicionário, você vai encontrar vários significados para a leitura. Mas eu separei quatro que eu considerei, assim, de mais importância, não é? Para que a gente entenda o que é leitura. Primeiro, a leitura é o ato ou o efeito de ler. Isso é óbvio. Essa daí é a classificação, esse daí é o conceito mais simples de leitura. Mas a leitura pode ser um processo de construção de sentido por meio de interação dinâmica entre o conhecimento do leitor, a informação sugerida pelo texto e o contexto em que se dá a leitura. Aqui se complicou mais um pouquinho a concepção de leitura, porque envolve outros conceitos, além de só o ato e efeito de ler. É uma construção de sentido por meio de interação dinâmica entre conhecimento, o conhecimento do leitor, a informação sugerida pelo texto e o contexto em que se dá a leitura. Como é que isso acontece? Vamos, deixa eu dar um exemplo elementar para compreendermos esse conceito. Se eu te digo, o coronavírus mata, como é que você vai validar essa minha afirmativa? Você vai ter que utilizar a sua interação com o conhecimento de mundo que você já tem. Que conhecimento de mundo é esse? É o conhecimento das informações que você já teve, já obteve sobre o coronavírus. É claro que você vai validar essa minha afirmativa, porque você já sabe, você já tem conhecimento de que realmente o coronavírus pode matar. Mas se eu digo para você que o coronavírus é simplesmente uma doença que não causa sintoma nenhum ao indivíduo, aí você vai me questionar. Você vai colocar mais uma vez a sua experiência, o seu conhecimento a respeito da doença, do vírus, e dizer não, você está enganado. O coronavírus causa, sim, muitos problemas à saúde do indivíduo. Então, você está cruzando informações. A sua informação, a informação do texto sobre o coronavírus, a informação que você tem já sobre ele, que é a sua experiência de mundo, e o contexto, ou seja, a realidade em que foi produzida essa frase. A partir daí, você faz o que se chama de leitura. A leitura, nesse terceiro conceito, é um processo cognitivo de compreender uma mensagem escrita. Cognitivo, quando eu falo cognitivo, eu estou falando de raciocínio. Então, você usa o raciocínio para processar e compreender a escrita, para fazer a leitura. Um outro conceito de leitura é que leitura é o material escrito que se destina a ser lido. Se eu digo assim, a leitura de hoje vai ser o capítulo 2 do livro de língua portuguesa. Então, qual é a leitura? Essa leitura é o material escrito que está sendo destinado para você ler. Mas a gente tem que imaginar uma outra coisa, que a leitura sofreu, a escrita também, tanto a escrita quanto a leitura, a escrita e, consequentemente, a leitura, sofreu evolução ao longo dos tempos. Principalmente com o advento da informática, da internet. Se você for observar direitinho, olha aí. A gente não lê apenas palavras. O conceito de leitura, ele se ampliou, tanto de texto quanto de leitura. Hoje, nós podemos misturar a palavra escrita com imagens e, a partir daí, a gente fazer leitura dessa nossa produção. Olha ali o meio. Conte-me mais sobre isso. Então, eu estou utilizando a imagem, que é uma linguagem não verbal, e o texto escrito, que é uma linguagem verbal. Já estou misturando. Essa parte a gente não pode considerar nova, porque nós já temos há muito tempo histórias em quadrinhos, que misturam, não é tanto o texto oral, o texto escrito, quanto a imagem. Aí você vê esse gif aí de Homer Simpson, a depender do contexto. Quando você posta essa imagem, a pessoa que está observando, o seu interlocutor, ou seja, a pessoa que está se comunicando com você, ele vai fazer a leitura dessa imagem, a depender do contexto, ou seja, do porquê que você colocou essa imagem lá, no momento da sua comunicação. Nós temos também os emojis aí. Eu falei que a leitura pictórica ainda persiste. Então, os emojis são um exemplo dessa escrita pictórica. Olha aí, nós utilizamos muito na comunicação através do WhatsApp. Então, hoje nós podemos misturar uma imagem parada, com texto, uma imagem em movimento também com texto ou sem texto, mas podemos também acrescentar imagem em movimento, texto escrito e sons dentro da mesma produção textual. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí, elas são chamadas também, são consideradas texto hoje. Nós podemos fazer a leitura de uma pessoa, não é? De como essa pessoa se comporta. Nós podemos fazer a leitura de uma fotografia. Nós podemos fazer a leitura do tempo. As pessoas que trabalham na roça, com lavoura, elas fazem a leitura daquilo que elas produzem. Elas podem dizer se a lavoura vai vingar, vai ter uma boa produção, ou não, simplesmente pela observação que elas fazem. Então, a ideia de leitura, ela se ampliou muito. Leitura é algo muito mais amplo do que simplesmente ler texto escrito. Ela evoluiu. Mas, depois que você já sabe ler, já foi escolarizado, já sabe ler, está preparado para ler diversos tipos de texto, você já traz consigo aquilo que se chama de conhecimentos prévios. Para ler um texto escrito, mas também outros que não sejam escritos, você tem que ter esses conhecimentos prévios. Quais são eles? O conhecimento linguístico. O que é o conhecimento linguístico? É o próprio conhecimento da língua. Como você fala, as palavras que você deve usar, as regras de gramática que são utilizadas para escrever. Então, a gente quando fala, nós quando falamos, nós usamos uma sequência certinha das palavras, ou seja, nós colocamos cada palavra no seu devido lugar. Eu não digo carro, o é meu. Está fora de sequência. Eu tenho o conhecimento linguístico de que eu tenho que pronunciar o carro é meu. Então, isso é um conhecimento linguístico, é o conhecimento de como usar a língua em seus diversos aspectos, em suas diversas situações. Você tem que ter o conhecimento prévio textual. O conhecimento prévio textual você já traz quando você já foi à escola, você já tem alguma experiência, já tem experiência na escola, na sua vida de estudante. Então, o conhecimento textual é o conhecimento que você vai colocar em prática quando escreve, mas também quando lê. Por exemplo, você vai ter que saber utilizar vírgulas a pontuação de uma forma geral. Você tem que saber, por exemplo, o texto para começar, ele tem que dar margem e começar por letra maiúscula. Entram também as regras gramaticais utilizadas para a produção do texto. Então, isso é o conhecimento textual. O texto, ele é elaborado através de prazes, parágrafos e assim sucessivamente. Esse conhecimento você tem. Quando você já está escolarizado, você já tem, esse que já traz consigo esse conhecimento para outras leituras, que não seja só a leitura que é realizada dentro da escola. E o conhecimento de mundo, que nós já falamos muito. Você entra numa sociedade, você cria experiências dentro dessa sociedade, dentro da cultura dessa sociedade, você sabe que a terra ela gira em torno do sol, não é? Você sabe que determinados períodos do ano chovem, chove, não é isso? Você sabe que se você colocar água de mais dentro, uma madeira, um pedaço de madeira, por exemplo, dentro de um balde d'água, você sabe que essa madeira vai absorver água e vai ficar mais frágil do que o que ela é na verdade, de fato. Então, conhecimento de mundo é todo aquele conhecimento que nós trazemos das experiências dentro da sociedade, dentro da cultura que nós vivemos. Então, para você ler direitinho, interpretar, compreender, esses conhecimentos são postos em prática, intuitivamente. Você nem lembra que você está colocando esses conhecimentos em prática, mas você coloca intuitivamente, naturalmente, porque você já está lendo. Mas, por que mesmo que a gente lê? Para que nós lemos? Pense aí. Nós lemos sem nenhum objetivo? Por quê? Por que nós lemos? Para que serve a leitura? Não é? Por que nós lemos? Nós lemos porque nós estamos inseridos em uma sociedade, em um mundo e o tempo todo exige de nós determinados esforços, senão nós podemos ficar para trás ou até não sobreviver a esse mundo. Você tem que ler para conhecer, você tem que ler para se inserir na sociedade, na cultura, para você não deixar que as pessoas te enganem. Você tem que ler para se libertar, se libertar de ideologias, se libertar de pessoas que te enganam dizendo determinadas coisas, que te escravizam. Então, a leitura é de grande importância, não simplesmente para se profissionalizar, para aprender a ler, para aprender a escrever. A leitura é algo muito amplo e de grande importância para o estilo da humanidade. Muita gente que não tem leitura se deixa ser enganada com facilidade. É só nós observarmos para o mundo da política. Tem muitas pessoas que enganam, prometem, não cumprem, mas a maioria das pessoas que caem nessa conversa são pessoas que não têm nenhum nível de leitura, são pessoas mais simples e não têm conhecimento e se deixam levar por coisas, por palavras enganosas. Então, a leitura é necessária para o nosso existir. Não só a leitura da palavra, mas a leitura da palavra nos traz conhecimento, muito conhecimento. E, a partir desse conhecimento, nós podemos nos desenvolver melhor dentro da sociedade que nós vivemos nos blindando de determinadas coisas que nos afligem e são tendenciosas a nos dominar. A leitura nos traz liberdade. A leitura te dá o poder de questionar se alguma coisa, se algum evento, se alguma afirmativa, se alguma maneira de te tirar dos seus direitos é certa ou errada. Então, a leitura é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Sem a leitura, nós, muitas vezes, nos deixamos levar por coisas que nos enganam. E para que se lê? A gente lê para se divertir, porque eu posso ler, fazer uma leitura, como eu já disse, que a leitura e a escrita são eventos que evoluíram para que se lê? Eu posso ler várias coisas, eu posso ler um poema, eu posso ler uma peça teatral, eu posso ler um filme, eu posso ler a natureza, mas para que se lê nessa sociedade em que nós estamos inseridos? Nós podemos ler para nos divertir, nós podemos ler para nos profissionalizar, nos formar, nós podemos ler para entender o uso de algum de algum objeto, de algum equipamento, não é? Nós podemos ler também para cuidar da nossa saúde, se você lê uma bula e souber o que está ali, você vai evitar muitas vezes um problema que seja letal para você. Então, para que se lê mesmo? Se lê para devido a múltiplos os fins, a leitura, ela é importantíssima na vida da gente, não é? Para se profissionalizar, para se divertir, para se manusear aparelhos, para cuidar da saúde, para não se destruir o meio ambiente, se lê para compreender o outro, e é muito importante, nós vivemos em sociedade, nós precisamos compreender como é que se vive em sociedade, porque nós nos relacionamos com outras pessoas e devemos respeitar essas pessoas, os seus direitos, não é? Então, a leitura, ela tem inúmeros fins. E o que lê aí agora, o que lê é algo que a gente pode considerar de caráter pessoal. Leitura, a depender da circunstância, você vai escolher o que lê, você vai determinar o que você quer ler, o que lê quando eu estou querendo fazer um curso de mecânica, o que lê quando eu quero me divertir, o que lê quando eu quero aprender a manusear objetos, aparelhos. Então, isso é uma coisa muito particular, porque, como eu já disse, a leitura, ela é ampla, você pode ler um filme, você pode ler um poema, você pode ler uma música, você pode ler uma apresentação de dança, você pode ler um quadro, então, a leitura, ela é muito ampla, mas a leitura da palavra também é uma questão de gosto pessoal, você pode gostar de ler livros de ação, você pode gostar de ler livros de suspense, você pode querer ler livros que te atualizem sobre os problemas que nós enfrentamos na sociedade, você pode querer ler algo que te traga conhecimento de si próprio, então, ler também, o que se lê é algo particular, nós podemos fazer diversos tipos de leitura, a leitura sobre a história do país, sobre a sua própria história, fazendo a leitura psicológica, você pode fazer uma leitura que te traga prazer, que te traga instruções, mas você pode ler algo só para se distrair, isso é uma questão do seu estado de espírito, da sua vontade, dos seus objetivos de vida, então a leitura ela é algo que é em âmbito particular, algo que só você pode decidir o que ler, mas se você não tem o hábito de ler, comece, tente ler qualquer coisa que te agrade, qualquer coisa não, algo que te agrade, não é? A leitura não é algo que você de certa, de alguma forma é obrigado a fazer, você tem que ter o prazer de leitura, então para você ler você tem que criar esse hábito, e nesse momento agora de pandemia que você está com tempo de certa forma livre, está ficando mais dentro de casa, é um momento de, é um momento importante para você começar a criar esse hábito, hoje ler é muito mais fácil do que há 20 e 30 anos atrás, hoje através da internet você acha de tudo para se ler, desde mangá a livros de teorias científicas mais complexas, então a leitura está aberta, hoje se lê muito mais do que antes, na atualidade que nós vivemos, com o advento da informática, da internet, a leitura se tornou algo bem mais difundido e mais acessível, então você pode, a internet ela te dá inúmeras, inúmeros, opções, inúmeras opções de leitura, você pode começar, por exemplo, a ler com revistas em quadrinhos, você pode, você encontra na internet diversos portais, olha aí, o portal da Turma da Mônica, o portal do Chachado, que é um personagem nordestino, tem muita, tem muito a ver com a nossa realidade, você tem as bibliotecas virtuais, bibliotecas públicas, bibliotecas da escola, temos aí um site, olha, que é público, o domínio público, você acessar, você vai encontrar inúmeros textos em PDF, inúmeros livros, então a leitura é algo que está muito mais acessível, isso é uma questão de você se empenhar nisso. Aqui, dois exemplos, dois exemplos de sites, de mangás que você acha gratuitamente, que é, nós conhecemos o mangá, esse é um gênero textual, e se difundiu muito no meio dos adolescentes, então, olha aí, esse primeiro mangá, Batuki, é um mangá japonês, mas ele se inspira na cultura brasileira, ele se inspira na capoeira, então, o autor desse mangá, ele já esteve no Brasil, né, já se relacionou com pessoas da área da capoeira, já fez estudos, e a partir daí ele produziu esse mangá, que é um mangá japonês, mas que tem influência da nossa cultura. Esse outro aí, Raikyu, outro mangá, que também é um mangá mais voltado ao esporte, ao voleibol, né, então, as opções de leitura pela internet, hoje nós temos bibliotecas na escola, então, tudo se tornou mais fácil, é uma questão de você se organizar e ler, se organizar e criar esse interesse pela leitura, e como já foi dito várias vezes aqui, é um evento de fundamental importância para o nosso existir, para o nosso se deslocar dentro da sociedade em que vivemos, a leitura, ela traz benefícios inumeráveis para quem faz uso da leitura, então, é só uma questão de você começar, quando você começa e você dá continuidade a isso, você cria o hábito e, a partir daí, é só você explorar não apenas aquilo que é só do seu interesse, mas, você pode expandir esse ambiente de leitura seu para diversos outros setores, não é? Outros, outros ambientes de leitura, outros gostos de leitura, é só começar, né? Você pode tentar lendo uma página num dia, depois uma página no outro, aí, de repente, você começa a escolher, cada dia, um capítulo de um livro e assim sucessivamente, vai criando o gosto, o hábito pela leitura e é importante, não só a leitura de livros que nos tragam conhecimento para conhecimento técnico, que a gente pode chamar de técnico, profissional, mas podemos ler muitas outras coisas que podem nos dar prazer e pode trazer outros conhecimentos que vão nos ajudar a passar por essa vida de forma mais leve até. Então, eu trouxe aqui também pra vocês três dicas de filmes que podem te inspirar a leitura. São filmes baseados em fatos reais reais e pessoas que estão vivas. Há pessoas que foram utilizadas como personagens desses filmes que são baseados em fatos reais que ainda estão vivas e são pessoas que a partir da leitura eles conseguiram conquistar os seus objetivos de vida. Aqueles que eles achavam que não conseguiriam alcançar. Então, olha aí, Mãos Talentosas. Esse filme é a história de um rapaz que se torna um grande cirurgião. Ele não gostava muito de ler, a mãe era analfabeta, ele não queria ir pra escola, mas a mãe o incentivou, tanto a ele quanto ao seu irmão, ele passou a ter gosto pelos estudos e chegou a ser um cirurgião famoso. Ele ainda a pessoa que deu inspiração ao personagem, que inspirou o personagem, ainda é vivo. O nome dele é Ben Carson. Outro filme interessante pra quem quer criar gosto pela leitura. O Menino que Descobriu o Vento. Essa história também é baseada em fatos reais, acontece na África numa situação complicada de vida, onde a seca consome o ambiente, as pessoas não têm como se alimentar direito, então esse rapazinho, ele, através dos estudos, da leitura, ele consegue fazer um projeto de irrigação pras lavouras da comunidade em que ele vivia. O outro filme, que esse é nacional, foi lançado em 2017, o nome desse filme é Opostos. Ele conta a história desse senhor, que é chamado de Luiz Cieto, que foi uma pessoa que chegou a ser mendiga, mas que hoje ele é professor na USP. Então, a leitura, ela pode te trazer benefícios imprescindíveis para a sua vida, indispensáveis, de grande importância. Você pode evoluir, você pode ser alguém que vai ter realizado, através dos estudos, muito do que você deseja realizar na vida. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. E uma frase interessante que ela é, essa frase é de Monteiro Lobato. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, gente, caros estudantes, pensem, reflitam sobre os seus posicionamentos a respeito do ato de ler, da leitura, da importância da leitura. Fica aqui a minha orientação, a minha dica, e eu quero agradecer a todos pela participação, pela atenção, e que, a partir de agora, vocês tenham uma visão mais carinhosa pela leitura. Tchau! 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 Tchau!